Salve galera do canal Diego Sense, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações pra aprender sobre mim e sobre o meu canal Como vocês podem ver né galera, estou aqui num cenário diferente aqui, não estou aqui no meu apartamento em Minas Gerais Estou aqui no Rio de Janeiro, quem me acompanha lá nas redes vizinhas, estou viajando Já estou aqui faz duas semanas né, eu já fiz hoje, vai fazer duas semanas, nem sei Estou gravando esse vídeo aqui numa quinta-feira, dia 25 de janeiro E vou voltar amanhã de viagem, dia 26 de janeiro gente Por isso que eu estou um pouco longe das lives, estou fazendo muitas lives Que eu estou aproveitando aqui a Casa da Praia e as férias aqui no final, beleza? No final das férias aqui, mas sábado eu vou voltar ao foco de fazer live de manhã, de tarde e de noite, beleza? E muitas pessoas me pediram pra fazer um tour pela minha Casa da Praia gente Minha Casa da Praia não é muito grande, é bem simples, mas vou mostrar pra vocês aqui Estou muito feliz pra ter essa Casa da Praia gente, uma conquista muito aí né, minha mãe, meu pai, eu E vamos lá mostrar pra vocês aqui E antes também, muito obrigado pelos 400 mil inscritos que já estão aqui no nosso canal Aliás, 430 mil inscritos, quase meio milhão Quem confia que a gente consiga bater 1 milhão de inscritos até o final do ano, comenta a hashtag eu confio Bora lá então mostrar pra vocês a minha Casa da Praia que as pessoas estão querendo aí ver Vamos lá Aqui né gente, o portão da casa Vocês não querem ver o portão, vocês querem ver dentro da casa né Aqui né gente, o quintal bem grande, como vocês podem ver o quintal bem grande aqui né Bem top Aqui tá né gente, aqui tá o carro Aqui tá o quarto, onde que minha mãe e meu pai ficam E aqui né gente, são os dois banheiros, você pode ver que esses dois banheiros são bem reforçados Porque você sabe como que é Rio de Janeiro né, Rio de Janeiro você sabe como que é né E aqui né gente, onde que arruma aqui as coisas aqui pra lavar roupa, essas coisas Pera aí galera, vou só fechar o portão aqui Senão os cachorros vem, tem muito cachorro que entra aqui Aqui me acompanha também na rede vizinho, viu que eu comprei esses dois pisos aqui né gente Pra eu malhar aqui, quando que eu estou fora da academia lá em casa, lá em Minas Gerais Tá forte né Gente, como vocês podem ver, pode ver aqui é a sala né gente, a sala Onde eu fico vendo os filmes, essas coisas Aqui tem um quartinho né gente, um quartinho aqui pras pessoas ficarem aqui e querem dormir aqui também São duas camas, bem top, mas é pequena, mas dá pra dormir tranquilo Então o banheiro tá fechado E esse banheiro aqui tá aberto né gente, como vocês podem ver E aí galera Aqui né E aqui né gente, onde que minha mãe e meu pai dormem Aqui vocês podem ver que tem um notebook aqui onde que eu estou gravando meus vídeos aqui Quando que eu estou fora de casa O notebook tá aqui né, gravando Onde que eu dito meu vídeo por aqui, notebook do meu pai aliás Ó o carro aqui ó Ela tava lá ó Gente, a cozinha, eu vou mostrar pra vocês agora A hora que minha mãe tá tomando café né Minha mãe não gosta de aparecer Meu pai lá tá arrumando as coisas que eu vou voltar de viagem amanhã Minha mãe e meu pai estão arrumando as coisas pra voltar de viagem Beleza? Mas é coisa aí bem simples também Mas basicamente é isso galera Então é isso gente, basicamente é isso Deixa aqui nos comentários o que você achou Sobre a casa, etc Falei pra vocês, a casa não é muito grande Mas é Né gente, aqui ó Biquinho aqui ó A casa não é muito grande Mas gente, tô muito feliz A gente tá uma casa na praia Qualquer hora eu posso vir aqui Aproveitar E a praia aqui A galera perguntou Cadê a praia? Então gente, a praia fica 5 minutos daqui 6 minutos daqui Aqui tem várias praias aqui Na cidade que eu vou Na cidade que eu estou Quem me acompanha lá na rede vizinha Sabe qual cidade que eu estou Não vou falar que não Por questão de privada cidade né gente Mas é isso Deixa aqui nos comentários O que você achou sobre o vídeo O que você achou sobre a casa Espero ter gostado galera E deixa aqui nos comentários também Sugestões de vídeos Que eu posso estar falando aí pra vocês Não postei muito vídeo aqui né Como você sabe Estou aproveitando As férias aqui Aí eu gravei Eu gravei mais os vídeos Lá na rede vizinha E eu tirei as fotos lá também Tá? Tudo tem lá Sobre a viagem Tá lá Mas Na próxima viagem que eu vim aqui Vou tentar gravar aqui Tem uns lugares Bonitos aqui Nessa região Pra eu gravar pra vocês vídeos Porque também é a primeira vez Estou vindo aqui nessa casa da praia Na casa da minha Na praia Eu tirei esse tempo Pra aproveitar Mas Eu sempre vou estar vindo aqui Na minha casa E vou estar gravando mais conteúdo Pra vocês Beleza? Mas é isso galera Ficamos com a próxima Ficamos com a próxima Ficamos com a próxima Muito obrigado Por Quem colou no vídeo Aqui até o final Quem gostou Deixa o likezinho aí né Deixa o likezinho Pra ajudar o canal Ativou o sininho E compartilha pros amigos Pra acompanhar o nosso canal Pra mais gente entrar Pra gente conseguir bater um milhão de seguidores Se Deus quiser esse ano ainda Ficamos com a próxima Valeu Fui